Salve, salve galera, senhores e todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu estou com mais um joguinho aleatório, mano Estou aí com o joguinho Among Us Eu acho que é assim que se lê o nome dele, eu não sei Foi o pedido de um inscrito, o Davi Deixou aí nos comentários do vídeo passado pra eu jogar esse jogo Eu não conhecia, não sabia nem da existência desse jogo E baixei aqui pra jogar com vocês, mano Valeu Davi pela dica, tamo junto, é nóis E vamos lá E se você tá chegando agora no canal por este vídeo, mano E não é inscrito, eu peço que se inscreva, se inscreva no canal Estamos quase com dois mil inscritos aí, mano Então dá essa força pra gente, vamos chegar nos dois mil E ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos Galera, assiste o vídeo até o final, se tu curtir, deixa um like É nóis, tamo junto Eu fiz uma partida aqui desse jogo, mano Pra ver como que funcionava, porque Como eu disse, eu nunca tinha jogado esse jogo na minha vida Fiz uma partida pra ver como que funcionava aqui Já entendi o game, já sei como que funciona E eu vou tá tentando explicar aí pra quem não conhece Tá chegando pelo meu vídeo aqui Não conhece o jogo, é nóis Primeiramente, se você vai baixar o jogo, vai tá em inglês Você vem em configurações, vai vir aqui dados Aqui em cima, geral e dados Vai ter aqui a opção, vou pegar muda pra português Pra ficar cheio de bola, meu amigo Vamos aqui em online Dá pra gente criar uma sala, encontrar um jogo Ou, sei lá, digite o Google Não sei o que que é isso, galera Acho que é sala com senha, né Você coloca a senha aí Deixa eu ver se é isso É, acho que é isso Você coloca a senha e vai pra sala de um amigo aí Vamos lá, encontrar um jogo, galera Público Vamos entrar no público aqui Vamos encontrar um jogo Olha lá, dá pra gente escolher Salas com um impostor Dois impostores ou três impostores Eu vou começar com um impostor só, galera Porque eu tô começando o jogo hoje E eu sei que com dois impostores deve ser mais difícil É, eu vou tentar entrar numa sala aleatória aqui Entrei na sala não sei de quem Tem um pessoal aqui já, ó Tem cinco, beleza Tô com o meu personagem aqui já Amarelinho Vitão Tranquilo Se você vir aqui nesse computadorzinho aqui Apertar aqui, ó É, customize Você pode mudar a cor do seu personagem Eu não vou mudar a cor do meu Vou deixar ele amarelinho Olha lá, pegaram o amarelo Deixei preto agora Ô, caramba Tá bom, vou jogar de negrão Não, vou jogar de branquinho agora Só de raiva Vou jogar de branquinho Dá pra você mudar o chapéu aqui, galera Você escolhe o chapéu Pra você pôr no seu personagemzinho Tem um papel higiênico aqui Bonezinho, chapéuzão de cowboy Eu vou deixar o papel higiênico na minha cabeça Tem um animal Traje E partir dali É pra você mudar os objetivos ali É, a configuração do jogo Vamos lá Sou um tripulante E há um impostor entre nós Vamos tentar achar esse impostor aí, galera Vamos lá Aqui é o seguinte, ó Tem uns objetivos ali em cima pra gente fazer A gente aperta aqui, ó No canto superior direito Tem o mapa A gente vê pra onde a gente vai A gente tá ali no central, ali na cafeteria Então a gente vai pra cá E vamos cumprir os objetivos Enquanto ao mesmo tempo a gente tem que Ver se a gente acha o impostor Que vai matar os outros aí Ó Vamos aqui Beleza Tá Tem que segurar apertado isso aqui Pra tirar o lixo Ó lá Já mataram Já acharam o corpo morto lá, galera Vamos pra discussão Vamos ver Quem chamou nós foi o impostor roxo Tá, ele não é o impostor, tá, gente Vamos fazer aqui, ó Vamos mandar o básico Quem? Já mandaram isso Ó lá Quem? Vamos ver se ele sabe O cara chamou a gente Ele deve saber, mano O branco Ei, o branco Eu não Eu não Eu não, gente Caramba Acabei de começar o jogo Eu não Nem vi, mofi Nunca nem vi Nunca nem vi Isso, é maluco, é Ô, os caras vão votar Ninguém é sacanagem, mano Eu não fiz nada, cara Ô, é sacanagem Quem foi? Eu vou votar no cara Que falou que fui eu, mano O amarelo, João Não é possível Eu vou votar nele Eu não tô ligando, galera Eu votei? Eu votei Não fui eu, caramba Eu vou mandar aqui Não fui eu, não Eu estava com ele Ó lá Aí, ó E aí, vermelho Valeu Valeu, vermelho Aí, não foi eu, não Eu votei o amarelo Porque o amarelo Falou que fui eu, mano Aí, o vermelho É meu parceiro Não tenho certeza Se foi o marrom Ah, mano Deixa rolar Deixa rolar Caramba, liguei O cara falou Que fui eu, mano Ô, louco, mano Alô Renata Carada, galera Olha isso, mano Vitão não era o impostor É claro que não, mano Os caras me Nossa, os caras são Mó assassinos Caraca, os caras me jogaram Pra fora da nave Virem pra fora da nave E viram um fantasma Gente, eu nunca tinha morrido Nesse jogo Caraca, viado Nem comecei o jogo O cara já me jogou Pai Poxa vida Caraca, nem fui eu, mano E aí, galera E aí, Davi Você falou Eu baixei esse jogo aqui Os caras já acham que eu sou assassino Meu filho Nem matei ninguém Dá pra eu fazer as missões Mesmo morto Eu vou fazer as minhas missões Mesmo estando morto Não vai ter jeito Ah, sacanagem Virei um fantasminho Virei o gaspajinho Gaspajinho Ó o amarelinho Vai, moleque Foi você Vem de roubar a minha cor Você tá matando os outros Tá, vamos lá Vou fazer as minhas missões Agora rapidão Tô atravessando parede Vou fazer as minhas missões aqui Fechou Vamos lá pra cima lá Caraca, galera Agora eu fiquei abismado Agora eu fiquei chateado O cara falou com mó convicção Que fui eu Fui o branco E eu ia falar Foi mesmo Aí eu fui ver quem é o branco Eu sou o branco Oh, devia ter continuado amarelo Aí eu ia estar jogando ainda Oh, fiquei chateado agora, galera Oh, o cara me expulsou do jogo, velho Eu vou fazer minhas missões aqui Oh, o fantasma vai pilotar a nave Nossa, eu tenho que meter bala Tarefa completa Difícil, hein, mano Tá, vamos lá Beleza Aqui minha outra missão Passou o cartão Vamos passar o cartão Ok, completo Ó as mulheres gritando na rua Minha mãe chegando em casa Caraca, velho O cara falou que fui eu mesmo, meu amigo O cara falou que fui eu mesmo E agora? Eu tenho que ficar assistindo eles jogarem aqui? Eu não posso falar nada, né? Deixa eu ver Deixa eu mandar aqui, ó Sou inocente Eu vou mandar pra ele Eu sou inocente Sou inocente Ah, não dá Tá, tô morto Eu não posso falar Porque morto não fala Entendi Então eu não posso trocar ideia Eu estou Morto Sacanagem, meu parceiro E agora? A gente tem que Se não tem como eu falar Então não tem como É, óbvio, né? Ia ficar muita apelação Se tivesse como eu falar Foi tal pessoa que matou Ia ficar muita apelação Desculpa a barulheira Se tiver barulho de carro, galera Infelizmente eu já disse Que eu não tenho um estúdio De gravação, né? Então eu gravo aqui mesmo Em qualquer lugar Que der pra gravar Eu tô gravando Tem hora que passa carro Caminhão, velho Gritando na rua Cachorro brigando Gato Fazendo amor Em cima do telhado É coisa mais linda De se ver Aí eu fico calmo Fico tranquilo Aí, maluco O que você tá comendo A emergência Chamaram a emergência Quem que chamou a emergência? O impostor O impostor chamou a emergência, galera Ele deve ter visto alguma coisa Acho que ele viu matando o Pedro Mataram o Pedro Deixa eu ver Ah, eu não posso falar, gente Eu ia falar Não fui Mesmo já tendo morto Ô, o Fenino O Fenino já nem tá jogando mais, galera O Fenino nem tá jogando mais O Fenino já foi Eu estava com o amarelo Olha lá Ninguém falou nada Ninguém nem falou, Mufi Ninguém nem falou nada Você já tá defendendo o Caba Eu não posso voltar, gente Eu não posso voltar Caraca, eu jurava que era a tela do meu celular Que tava quebrada Eu ia falar Quando aconteceu isso? Mas enfim Vamos lá Deixa eu ver É... É verdade Os caras tão de compro Os caras tão de amizadinha Deixa eu ver É o vermelho Ó, o Miranha Miranha Metendo o louco Ó, o Miranha Impostou Socorro Tem dois impostores, galera Dois impostores Marmita Uma pessoa Escobre Mano, tem que ler o nome dos caras É muita criatividade É o verde É o verde Tu e o vermelho É o marrom Ixi, Mari Aí já confundiu todo mundo Aí ninguém sabe Cadê o tempo? Quanto tempo tá? 64 segundos, mano Caraca O cara colocou muito tempo de... Votação, galera Demora demais, mano Marmita Ninguém sabe quem que foi, mano Vamos ver quem que vai ser Eliminado injustamente agora Pô, tem que sair mais um, né? Eu fui eliminado injustamente, pô Sacanagem Mas 40 segundos... Ah, não, galera Tá demorando muito isso aí Tá, vamos lá Deixa eu ver aqui a mensagem dos caras Miranha voltou É... Scorpion voltou Impostor voltou Socorro voltou Tá, os caras voltou aí, né? Vamos ver Se vai sair alguém Meu Deus Os caras estão voltando ainda Volta quem? Só o impostor Só falta o impostor Voltar O que chamou a treta O que reuniu a reunião Tô brincando Eu acho que é o azul claro Hum... Vamos lá Veremos Ufa Até que enfim, hein, cara? Tá demorando essa bagaça aí Mas vamos lá 3 2 1 0 Acabou-se Não saiu ninguém Saiu Miranha 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 sai fora? Não, quem pode... Ixi Eu não sei se Miranha sai fora Ou se ele empatou tudo Ninguém foi E... E... Detado Um impostor Tá, beleza Ninguém foi editado Ainda tem um impostor Tá, eu ainda tô de fantasma Tem muita gente viva aqui Tem as mensagens aqui Eu já morri na bagaça Beleza Pra próxima eu quero fazer minha própria sala, galera Vou ver se eu consigo encher minha própria sala O verde chamou a treta, vamos lá Socorro saiu do jogo O fenino também tinha saído, não tinha? Votação começa em 5, 4, 3, 2, 1 Vai, vota todo mundo Ok Sobrou 2 impostor Marmita, Scorpion, uma pessoa e Miranha Quanto tempo o cara colocou? 2 minutos de votação Ok Marmita, os caras já votou, velho Os caras já votou Rui é que demora muito agora, tem que esperar 1 minuto ainda 1 minuto e meio Azul forte, eita Não foi o azul claro, foi o azul forte, gente Azul escuro Azul escuro e o outro falou que foi o azul forte Ah, eu não posso comentar, vou arraxar o bico Olha lá o tanto Foi o azul forte Vocês acham que foi o azul forte? Eu acho agora, só de raiva Aqui eu não posso votar, se não ia votar no azul forte Só pra falar, foi o azul forte O azul forte já saiu fora Imposto é de você que ele tá falando, velho Ou morreu Ah tá, então tá certo Ele tava falando do Pedro mesmo Ai, gente Miranha, votou Scorpion, votou Marmita, votou Falta impostor, uma pessoa, impostor É... O cara colocou muito tempo ali pra esperar, gente Por isso que eu dei esse cortinho aí Senão vai demorar demais Tava quase 1 minuto ainda pra esperar, velho Vamos lá Impostor, sai fora? Dois votos nele? Não, aqui tem um empate ali Sei lá, se ele conta com... Com os votos nulos ali Mas ninguém saiu, velho Isso que é ruim O cara coloca 2 minutos Você espera pra caramba e... Tá bom O impostor tá jogando ainda Vamos lá Vamos continuar aqui Mano, eu achei o joguinho muito legal, galera Só que é o seguinte Essa partida vai demorar muito pra acabar, velho Será que tem problema ser o que tá da partida, gente? E tentar começar uma sala minha? Acho que não, né? Galera, eu não consegui criar minha própria sala Não tava entrando pessoas lá Então eu entrei aqui numa... Numa qualquer aqui Do Gustavo Cadê? Cadê esse Gustavo? Tá por aí Aquele aqui, ó O policialzinho Entrei na sala dele aqui Que também tem dois impostores E... Vamos que vamos Dá play, meu amigo Beleza Vamos de dois impostores, moleque Tem uma milhão Vocês podem ver que eu tô bolado aqui, mano Ele deixou a velocidade do negócio Monstra mesmo Ih, saiu um, galera Aí, boa Foi com nove mesmo Tá ótimo Cinco, quatro Beleza Tempo de votação Trinta segundos Tempo de discussão Trinta segundos Beleza Ele deixou bem da horinha Silêncio, galera Silêncio Deixa eu ser impostor Deixa eu ser impostor Há um impostor entre nós Um só, mano Ah, galera Eu queria de dois impostores Mas ele colocou de um só, mano Eu vou fazer aqui Eu vou voltar Eu quero de dois impostores, cara Sinto muito Tem como mudar, velho O bagulho tava a dois, ó Vou entrar em outro aqui, ó Eu sou piada Beleza Já tô aqui Dá play aí, meu amigo Vamos ver se aqui vai, galera Dois impostores Tripulante Existem dois impostores entre nós Mano, eu acho que o anterior também era dois impostores E eu vacilei Mas enfim, vamos lá Tem dois impostores Eu não sou impostor Deixa eu ver nossos objetivos Tá, aqui já tem um pra gente fazer Vamos fazer aqui, ó Colocar aqui Beleza Fácil Mano, o boneco tá muito rápido, gente Ele deixou a velocidade muito Beleza Bolinha de futebol, parece Completa também Mano, ele deixou tipo A velocidade muito rápida E poucas tarefas Então Ai, caraca Então vai ser bem rápido As tarefas A gente vai ter que só achar o impostor Tem que ligar aqui certinho Beleza Ok Já vamos aqui no outro aqui Ah, não me mata não, cara Oh, meu Deus Calma Um Ai, por que tá fazendo isso? Beleza Outra missão, galera Mais uma completa Aqui mesmo tem uma aqui, ó Tá Olha lá Já acharam o corpo Já acharam o corpo Vamos ver se a galera sabe de alguma coisa Vamos lá Vermelho Vou mandar aqui Eu não vi nada, galera Eu não vi Nada Galera Vamos lá Ele tava do lado do corpo Azul Laranja A laranja O inocente Tá Poxa Os caras tão desconfiados do vermelho ali, ó Branco 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 Não xinga Eu também sou Só que eu não vi o corpo No med Caramba, a galera é doida Olha lá Eu sou piada Tava do lado Ah, mano Galera Na moral Vou voltar aqui, ó Skip Porque eu não vi nada Não sei quem foi Então não tem como eu culpar ninguém Eu não vi de nada Sou inocente Por favor, não volta em mim Pra me sair de novo Que ia ser uma mancada Eu sou Ai, ai, ai Rapaz Agora que eu reparei Que eu tô de verde Cês acreditam? Ninguém foi editado Eu não tava de amarelo De bonezinho Agora eu tô de verde De bonezinho Mas tá bom Caraca, eu joguei de verde Só agora eu fiz Bom, enfim Vamos lá Caramba, o moleque Tá muito rápido Vambora Vambora Volado Vou pegar aqui, ó Tem uma missão Vamos fazer aqui Essa aqui que a gente tava fazendo, né Beleza Passa cartão Foi Task completo Agora a gente vai lá em cima Lá em cima Beleza Liga a energia Não, meu amigo Liga a energia Liga aqui Ô, meu Deus Ô, meu Pai Entendi Por que que sai Se eu não pegar A cordinha aqui, ó Pra ligar Ele reinicia E ainda troca Tudo Beleza Vamos lá Vamos pro lado Vamos aproveitar Que na etapa milhão Eu ando assim Porque daí eu fico vendo Onde eu tô indo, galera Eu não conheço o mapa ainda Então tem que dar Um bom rolezão, velho Não conheço nada Cheguei aqui nos Giradores da alegria Vamos subir aqui Sobe, meu Fê Show Temos mais uma Temos mais De uma, né Temos uma amarelinha aqui Tá moscando Acharam o laranja morto Galera Ai, ai, ai Acharam o laranja morto Mas ninguém vai saber Quem foi Olha lá O vermelho também já morreu A gostosa morreu O Luigi morreu E o Arma X morreu Caraca Morreu todo mundo, galera Morreu todo mundo As ideias As ideias Tem uma parte de mim Olha lá, vamos lá Azul e eu não somos Ele tava lá Putz, se eu falar alguma coisa Os caras vão votar em mim, galera Os caras vão falar Mano, esse moleque tá muito quietinho Ele vai falar agora Tava na cafeteria Quem foi? Por que não é você, marrom? E o amarelo Ou o verde e clara? Eu não fui Essa aí eu não fui Eu não fui Só tô longe Olha lá, ok Eles vão acreditar Acreditaram em mim O VTDG também saiu fora lá, galera Vamos lá Sigamos o braço É branco, viado Vamos lá Eu não vou votar em mim Porque eu não sei quem foi Eu tô tranquilo Então vota em mim, mano Não fui eu, não Sigam o branco A galera quer seguir o branquelo Vai, branquelo Vai, branquelo Fica moscando pra você ver Vamos lá Ninguém foi ejetado, galera Ninguém foi ejetado pro lado Só pro outro lado Vamos lá Cadê a missão que eu ia fazer? A bagaceira E aí, fião Tudo suave? Posso mexer aqui também? Valeu, hein, meu parceiro Nossa Agora eu vou dar uma rolezão Vambora Aproveita que o boneco Tá bolada Caraca, galera Muito top esse joguinho, mano Ah, o branco Ele apertou o botão Morreu mais alguém Não morreu ninguém Por que ele apertou o botão, mano? Vamos lá Amarelo e verde claro É os dois Só pode Eu não, mano Vou mandar aqui Você Que tá aí Em choque Ah, mano Os caras vão me expulsar de novo Do jogo Não fui eu não, viado Porque Não fui eu Foi o branco Os caras vão botar de novo Eu vou botar no branco, viado Vou botar no branco Eu não tô ligado Ai, tiraram o amarelinho Eu não sei por que que tiraram o amarelinho Ai, falou amarelinho Laura era o impostor, mano A Laura era Foi embora, Laura Foi embora Vamos ver quem que é mais Falta quem Sabotaram a energia H2O H2O Energia A energia do pulmão Vambora Vou arrumar aqui Eita Lá do outro lado Tá piscando lá Tá piscando Já arrumaram Vou fazer minha última missão Vamos descer aqui Décimo fi Décimo fi Vira Já era Fechou Missões completas Não tem mais missões Agora só tem que ficar de zóio Porque os caras tá achando que fui eu Que matei os outros lá Mas não foi não Vou até chegar mais preto Mais pretinho Porque tem que ficar de olho, né, galera Tem que ver se eu acho o impostor aqui Ih, fecharam a porta Me trancaram Feche a porta Feche Me trancaram aqui dentro, viado Agora eu lascou-se Como que eu saio daqui? Ah, dei mal rolê Mas saí Mas já abriu as portas tudo de novo Cadê os caras, gente? Ah, mano Acharam o azul Acharam o azul Vamos ver se alguém fala alguma coisa Amarelo Amarelo Vou colocar aqui, ó Foi o branco Foi o branco Eu nem sei se foi ele Eu vou botar no branco Mas se não foi o branco já era Ai, quem que falou que foi o branco? O preto Ai, a treta De branco e preto Eu vou botar no branco Vamos lá, brancão Você vai se lascar É agora, mofio A treta é Vamos dar aqui A treta é Não, esse cara vai tirar eu Ah, que se lasc Preto O branco Opa Não era impostor, mano Ai, é o preto Não dá, não dá, não dá, não dá Eu não consigo usar Tem que arrumar a bagaça Aí Só o reto preto, galera Eu vou confirmar a tua bagaça aqui Preto, preto Já era A casa caiu A casa caiu E o verde escuro Eu vou mandar Ele é firmeza Deixa ele Ele não foi o preto, cara Ah, acertei Ganhei a parada, mãe Já sou bom nesse jogo aqui, moleque Já tô ficando vestido Obrigado Eu tô ficando muito bom Nesse aqui Ok, condições superáveis na raia Não, obrigado É difícil, mofio Beleza, galera É isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Mais do vídeo Se curtiu Deixa um like Se inscreva Se não for inscrito Ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos E é nóis Tamo junto Deixa nos comentários Se tu joga esse jogo Que esse jogo é da hora E comente o jogo Que eu tô jogando No próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Tchau Tchau